Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua professora de inglês. E que tal aprender inglês com os termos usados no BBB? Mesmo que você não assista, com certeza vai adquirir um vocabulário interessante. Então, vamos aprender inglês com o BBB21. Como você diz ganhar imunidade em inglês? Ganhar imunidade é win immunity. Então, podemos dizer que Lumena, Juliette e Arthur, da equipe de pop-corn e Fiuk, Vtube e Projota, da equipe de VIP, I'm going to repeat, win immunity. Lumena, Juliette e Arthur, da equipe de pop-corn e Fiuk, Vtube e Projota, da equipe de VIP, The area team have won imunity in the game. Have won imunity, ganharam imunidade in the game, no jogo. And, as an example, e como exemplo, we can say, podemos dizer que Marquinhos has won imunidade in the game. Marquinhos has won, ganhou imunidade, imunidade, in the game. E você deve estar curioso para saber por que eu não estou falando Projota, estou falando Marquinhos. Descubra por que escritoriza flor, chama Projota de Marquinhos. Find out, descubra, find out why, o porquê, writer, a escritora Isaflor, call, chama Projota Marquinhos. E você só vai descobrir isso lendo o livro Serendipity 1111, o Portal do Amor, disponível no site oportaldoamor.com, gratuitamente para download. A gente se vê por aí, até a próxima dica. A gente se vê por aí, até a próxima. A gente se vê por aí, até a próxima.